Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Oi meus amores. Tudo bem pessoal, estamos aqui para mais um videozinho aí, ligeiro, né? E mostrar para vocês que nós temos novidade. Vem conosco. Estamos aqui no nosso pomar, não é? A nininha está com a bacia, está vendo? Faz assim, não derruba não isso aí, está vendo? E para que é essa escada pessoal? Vocês estão vendo aqui pessoal, ó, essa aqui é a manga rosa, está vendo? Por que ela chama rosa? Porque fica rosada aqui, já temos manga rosa, graças a Deus pessoal. Olha aqui, ó, não é aquelas mangaradas de perder pelo chão, né? Não é nininha? Mas é... Aí é bom, papai do céu. É, exatamente. Olha aí, ó, está vendo? E já tem, mas já tinha uma dessa no chão sim, viu nininha? É. Então, eu vou pedir para a nininha segurar aqui. Cadê? Onde é que eu vi? Ali, ó, tem uma ali, ó pessoal. Está vendo? Estão essas lindezas aqui, ó. Manga rosa, se você não conhece manga rosa, ela tem um formato diferente, ó. Está vendo, ó. Isso aqui logo está maduro, ó, tem. E eu estou vendo outra ali, ó. Ó. Tem uns pinhinhos aqui, rapaz. Estão armando. Segura aqui para mim, meu bem, por favor. Segura aqui, ó. Aqui, desse jeito aqui. Aqui, aqui, aqui. Isso, aí, isso. Aí. Tem um já amarelando que a nininha usa para fazer, para fazer, é, geleia, né, nininha? Sim. Então, nós vamos tirar essa daqui, ó. Está vendo? Isso aqui é para fazer geleia, ó. Ficou uma delícia. Você gosta, amor? Oi? Você gosta da geleia? Muito, muito. Uma geleia deliciosa. Tem uma menina andando aqui. Isso, uma fofosa. Elas nem ligam mais para as mangas, viu? Não ligam nada. De jeito nenhum. Essa escada está para dentro de casa, pessoal. Mas aí... Rapaz, eu trouxe a escada errada, viu? Vai lá, pega a outra. Vou pegar a outra. Você espera aí, carinho. Tá. Eu vou pegar a outra. Não, faz o seguinte, vem para cá. Isso. Você já olhou direitinho aqui no chão? Você tem landrovina aí? É. E eu fico de que lado? Daquele lado ali. Deixa eu ver se eu consigo. Não, nininha. Era aqui mesmo onde você estava. Não, você não vai me ver, cara. Aí você está me vendo. Está filmando aí o chão. Vai um pouquinho mais para trás, isso. Está me vendo aí? Procura olhar aí dentro, isso. É, você vai se aproximar. Vem a mais, aqui, ó. Vem, bacana. Aí, ó. Aí, pronto. Aqui, está vendo? Está vendo, pessoal? Por isso, manga rosa. Boca aí, menino. Para a coleção. Tem mais por aqui. Essa semana a gente tira. É, não tira tudo, não, porque... Deixa elas... Essa outra aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui. Pega essa aqui para completar com essa outra. Essa aqui está muito verde. Tem melhor do lado de cá, meu bem. Vem cá. Olha só. Olha, está vendo, pessoal? Olha só. Isso. Que beleza. O galo está ali, chama nas velhas. Mulheres, venham comer. Aqui está. Eu vou lá pegar. A escada. Oi? Não, né, menino? É, não. Na hora, não. Olha aqui, ó. Está vendo, ó? Ó, pessoal. As galhas vêm no chão mesmo. Da manga rosa também, ó. Ó, que benção aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, pessoal. Essa... Esse pé aqui. Aqui, menina. Está vendo? Isso. Olha o tamanho. Menino. Que lindeza de manga rosa. Olha aqui, ó. Essa daqui é que serve para a nininha fazer. Isso. Está vendo? Não é, meu bem? Ponto. Olha aí, ó. Está no ponto. Essa aí com essa aqui, ó. Olha aí, ó. Aquele vidro faz. É, né? Geleia deliciosa que a nininha faz. Como vocês sabem, pessoal, a gente podou os pés todos. E só esses... São dois aqui que produziram, né? Olha aí, pouco também, né? Porque esse aqui era para tentar dar uma podadinha nele de leve. Para ele produzir. Não. Para produzir. Não a mão radical, né? Agora, vem cá, meu bem. Eu vou mostrar aqui para o pessoal. Venha comigo. Eu tenho um pedaço aqui que ele é duplo, né? É rosa e... E espada, exatamente. Já está falando com ele. É esse aqui, ó. Tá vendo? É. É esse aqui. Agora eu vou mostrar para vocês, ó. Vem cá, a nininha. Olha aí, ó. Vocês estão vendo? Estão vendo, pessoal? Isso é fora de época, ó. Tá vendo, ó? Ó. Nós colhemos ali, ó. Aquelas mangas rosas. E aqui eles estão soltando. Isso aqui vai ser lá para... Abril, maio do ano que vem. Que elas vão... Tá no ponto. E não só tem isso aqui, não, nininha. Vem cá comigo. Vem cá comigo aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Tem aquele outro ali. É. Esse aqui também, né? É. Olha aí, pessoal. Isso aqui também é pé de manga rosa. E olha aí, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Ó, ó. Ó. Tá vendo? Eles não vão dar agora. Mas, em compensação, no meio do ano, nós vamos ter. Tá vendo? Fora de época. Aqui o container, ó. Tem aquele ali. Esse são dois, né? Ó mais um aqui, ó. Mais um aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha que benção, ó. Tá vendo aí, ó. Esse aqui é tudo vai pro cacho, pessoal. Nós vamos ter aqui manga fora de época. Não? Pode ficar por aí, meu bem. Tá? E esses aqui, pelo jeito que tá indo. Deixa eu ver. Eu contei cinco. Contei cinco. Tem aquele lá. Um, dois, três. Um. Um, aquele ali. É. É. Um, dois, três. Tem. Tem. Pera aí, eu vou mostrar. Aí já tem três aí pra trás, olha. Aí tá aqui, ó. Tá vendo? Aí mais um pro cavaleiro. Olha aqui, ó. Aí, ó. Mais flores aí, ó. Vai ser mais, mais manga. Então, quatro, né? Quatro. Olha aqui, esse aqui é o mesmo. E tem esse aqui. Esse aqui começou antes, pessoal. Mas ele foi até atacado por... Pelos cascudos, né? Pelos cascudos. É, olha aqui, ó. Então, quatro. Eu tinha falado cinco, né? Onde eu vi cinco. É, foi esse aqui. Esse aqui ele colocou primeiro. E olha o que os cascudos fizeram. Mas tem ali insistindo, ó. Tá vendo? Ó, ó. Ó. Tá vendo? A nininha não veio, pessoal. Porque ela não tá de bota. Eu estou, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Uma palma, ó. Que eu ganhei do técnico. Me acompanha aqui as abelhas. Que ele trouxe. Que ela dá uma fruta. Vamos voltar lá, pessoal. Pra ver a nininha. Que aqui, é... Dentro dessas folhas aqui, a gente não pode arriscar, não. Porque... É, pode ter cobra. Ainda mais uma hora dessa aqui, ó. Já são umas cinco da tarde. Né? Então, tem um, dois. São cinco mesmo. Eu contei aqui com o pessoal, né? Ah, tá. Olha aí. Tá vendo? A gente não veio. Vai aparecendo. Ele saiu, pessoal. Que foi botando. Ele solta. Aí ele vai soltar, ó. Ó. Vocês estão vendo aí, ó? Tá vendo, ó? Então, isso significa que tem que melhorar de saúde. Porque senão, você tá vendo a quantidade de pés aí. E de repente, vai que tem aí dez caixas de manga. E não é pra fazer igual aquela manga grandona ali que tá se perdendo, não. É agradecer o papai do céu. E a gente colher e vender. Porque são poucas pessoas. A gente não usa nada. Nem agrotóxico. Nem usa cauda bordalesa que incentiva ele a produzir fora de época. Não. Assim, foi só podar. E o papai do céu. É. E o papai do céu mandou pra gente aí. É. Tá vendo? A gente passou ali e encontrou. Manga e espada, né, pessoal? Entendeu? E tá isso aí. E aí, depois eu vou pegar a escada maior, pessoal. Não vou registrar pra vocês. Porque é uma coisa muito fácil. E pegar aquela que tá mais no alto lá. Tá certo? Isso aí. Essas duas aqui, eu vou separar. Vou fazer a geleia. Olha só, pessoal. Tá vendo? Mas pode ser também ela toda assim, ó. É, né? Pode. Só que ela vai dar um pouquinho mais, é, um pouquinho mais azedinho, sabe? Mas aí você pode tá, tá adoçando um pouco mais de açúcar na geleia. Então, assim, ela já gasta menos açúcar. Tá certo. Vamos ficando por aqui. Mas assim, mais azedinha, menos azedinha, não sobra. Não sobra mesmo, não. É uma delícia, né? Vamos ficando por aqui, né? Isso. Fiquem com Deus, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau. Tchau.